Bom dia, pessoal, ou boa tarde, né? Imagino que estejam todos com fome já, mas eu garanto que vai ser rápido, uma palestra bem descontraída. Eu sou o Endomar Júnior, sou daqui, Pernambuco, Recife, 3.800 quilômetros, mais ou menos. Sou da cidade que tem o melhor carnaval de rua do mundo. Participe do melhor carnaval de rua do mundo, que vai ser muito bom. Luiz, está convidado, tá? Sou técnica eletrônica, tenho minha formação em graduação de analista de rede e minha post-graduação em redes e telecom. Onde eu vou chegar, cara, o céu é infinito. Então, meu mundo, Zabixi, começou por esse cara aqui, ó. Acho que todo mundo conhece, né? Quem não conhece, aqui é Hernandes. Hernandes, muito obrigado, o papel que você faz na comunidade é show de bola. Não só você, como todos os outros que participam na comunidade e dão seu tempo para ensinar pessoas que estejam começando na ferramenta. Eu tenho uma história meio de Hernandes, porque, assim, eu mandei uma mensagem para Hernandes em 2013. Falando, cara, eu estou levando uma surra nos Zabixi. Hernandes não respondeu. Um ano após, ele falou que achou minha mensagem. E me deu o caminho. Cara, manda lá um e-mail para a lista do Yahoo e entra lá com o Zabixi Brasil. E que eu conheci a Unirredes. Assim, me deu uma visão do que realmente era monitorar, através de uma promoção, o senhor nunca mais, mas promoção lá na comunidade, sobre um curso do EAD. Foi muito bom. E os profissionais são excelentes. Estou de parabéns. E, assim, quatro pessoas, três pessoas que foi minha evolução profissional. Adail, Aécio e Marcelo. Esses três caras realmente fizeram mudar a minha visão. Adail, parabéns também. E todos aqueles que fazem parte da comunidade. E outro mundo, Zabixi, que eu presenciei, foi em 2016, numa mesma conferência como essa, que eu conheci Felipe, Luiz Salles, Thiago, todo mundo. Essa foto representa bem o que é você participar do evento desse e você buscar amizade com várias pessoas. E eu acompanhei, nesse momento, uma evolução também que foi do Jorge, que a empresa dele também só vem de uma crescente muito boa. Parabéns, Jorge. Enfim, trabalho na Prefeitura da cidade do Recife, uma Secretaria Municipal da Saúde, que é responsável por elaborar, implementar a política de programas e projetos que visem promover o bem-estar da sociedade, da população. E gestora única do Cartão SUS. Trabalho na gerência da tecnologia da informação, aquele setor que faz a ponta entre a tecnologia e o usuário. Que provei serviços, tanto com a Secretaria Executiva, Coordenação Geral de Saúde, e gestão do trabalho, atenção básica, vigiando o sanitário. Um pouco na minha evolução, lá no trabalho, entrei como estagiário, técnico de impressora, técnico de campo e analista de rede. Ou seja, tenho uma experiência enorme do que é atender o usuário lá na ponta. Se vocês têm um pouco de ideia do que é meu mundo, são divididos em oito distritos e algumas notícias especiais. Vamos imaginar que esse distrito seja a matriz, e cada matriz dela tem as suas filiais. Vou dar um exemplo do distrito de Santário 5. Tem a matriz e tem 30 filiais. Cada distrito tem seu departamento pessoal, seu administrativo, seu almoxarifado, seu almoxarifado, enfim, várias impressoras, vários APs, vários computadores. Totalizando isso aí tudinho, tem aproximadamente 2.900 PCs. Isso aí para você ter uma ideia da localidade, o que é se locomover durante o dia, entre unidades que tem duas ruas, uma próxima da outra, como também tem um extremo, uma unidade para a outra, que a gente só consegue, às vezes consegue fazer 10 unidades no dia, como também só duas. Esse é um serviço que a gente monitora, que é o pronto eletrônico, é SUS, onde o médico lá vai digitar tudo do paciente. Esse é o Card SUS, que é justamente o cartão nacional SUS, acredito que 90% aqui já tenha. E o site de regulação médica, que é onde a gente, a população vai marcar consulta, vai exames especiais, tudo por esse site. E eu tenho um grande limitador, porque assim, todos esses serviços, eles estão no Ministério, estão em Brasília. Então, não consigo instalar um agente nele, não consigo, enfim, tudo o básico. E também outro sistema, que é o de gestão e assistência farmacêutica, que é quando o usuário vai lá na ponta, pega uma insulina, tudo é caluchado nesse sistema. E serviços também, que é da Empreo, que é uma empresa municipal de informática, que provê todos os serviços também da nossa secretaria. A Smart também, que é uma empresa que provê a internet, Oi, e a Tecnocet, que é uma empresa que a gente loca o serviço de impressão com ela. Isso é para vocês terem ideia como é o nível de monitoramento. Tem vários PSF e eu coloquei realmente o tempo. Cinco segundos quando o PSF cai ou um dia ou uma hora. Para vocês terem ideia, pode até parecer pouco, cinco segundos. Mas para o usuário que está na ponta, para aquela pessoa que vai pegar o remédio, aquela pessoa que está sendo atendida pelo médico e até pelo próprio médico, cinco segundos faz com que o cadastro dele caia, ele tenha que fazer tudo de novo. e quem é o principal prejudicado? A população. Que para mim também, assim, eu considero eles meus usuários como também o médico na ponta meu usuário. Eu trabalho para eles, então o serviço tem que estar rodando. E para ajudar o administrativo, eu criei um mapa bem básico, mesmo eles não entendendo nada de informática, para ele saber, olha, a casinha tal lá que representa o PSF está fora. se eu não te ligar, liga logo para mim para a gente saber o que é. E também o monitoramento com dados de página de impressão, como eu estou mostrando aí. Como eu sou terceirizado, eu não fui permitido mostrar os mapas que eu tenho na minha secretaria. Enfim, acho que todo mundo aqui compreende o que é isso. E como é que eu faço isso? Monitoração simples, poder do ping. como essa aqui é a minha terceira apresentação do Zabix na vida, eu sempre defendo essa ideia. Qual a importância do ping? Você realmente sabe o que é o ping? Lógico, a gente como TI, a gente não sabe se preocupar com servidor, se preocupar com banco de dados, infinitas coisas. Mas assim, uma coisa tão simples a gente ver na comunidade, o povo não se atenta a isso. Até em algumas áreas de informática também. Enfim, mas o meu tema é o monitoramento de censura de água com Rapspep. Aí o que acontece? Por que esse tema? Eu estava no curso com a Aécia, aí ele pegou e falou o seguinte, cara, o Zabix monitora o que você quiser, invente a sua, invente a sua forma. Eu, tá bom, então vamos aproveitar a hora livre do trabalho e vamos brincar. Aí eu comecei, o Zabix, o que monitorar? Sensores de água, que é a boia, sensores de fluxo de água, qual o objetivo? Eu quero fazer o Zabix, tratar a informação dos sensores via sender e demonstrar que o projeto é básico, mas tem significado enorme o resultado, depende de você. Aí o meu esquema do projeto foi um recipiente de água, coloquei duas boias que vai monitorar o nível de água e o fluxo de água naquela última linha. Cada vez que esse sensor sobe ou reia que ele vai ler um ou zero, ele vai dizer, olha, está faltando 10% para a tua água acabar do seu recipiente. E o Zona GPO do Rapspearing, ele detecta o evento através do script de Python e o Zabix Center, coleta aquela informação e dá o resultado enorme através de agente ativo instalado no Arduino. Só para você entender a boia, ele vai ter um ou zero, um embit, e a leitura do sensor de fluxo, que é através de pulso. Cada vez que ele dá uma volta, ele conta um pulso, lógico. Isso aí só foi um teste que eu fiz, aí tem que desconsiderar a pressão, a pressão da água, enfim, infinitas coisas para a gente não precisar, para a gente poder obter esse resultado. Nesse caso, o script de Python e o agente ativo, como eu falei para vocês. Um pouco do script que eu fiz, criei a métrica, certo? Porque eu usei a biblioteca Pais da Bixen, usei a métrica e coloquei, tudo aquilo que for diferente de um, o tanque cheio. Se não for, o tanque está vazio. E outra ideia também foi nessa parte. Usei uma variável matriz e coloquei os objetos. Todos os objetos vai para a variável e envia a métrica para o Zabit Sender. Uma coisa importante que eu acredito que todos saibam, é assim, o nome da métrica que você está utilizando, do equipamento, esse é o mesmo do agente. Esse é o material utilizado, certo? Usei esse recipiente com uma só ilustração do meu projeto. Isso é uma tela sem a coleta dos abertos que todos conhecem e a coleta e a tela com as informações. Que o que eu mostro para vocês, olha, o tempo de processo em segundos que passou, a partir do momento que eu quei lá, que eu rodei o script e passou, 16 segundos, total de minutos de processo e a quantidade de águas a cada 10 segundos. Vou dizer, porque eu usei e a quantidade de pulses a cada 10 segundos. Total de litros de 3.700. Isso, eu vou fazer uma demonstração para vocês terem uma ideia de como foi que eu fiz isso. Não vou colocar água aqui para não molhar o palco, mas, pessoal, é uma brincadeira, mas, até o vento, os hábitos você vai monitorar. Vamos torcer para funcionar. Terem uma aposta a ver, Obrigado. Pronto. Tem ali o fluxo de água que passou, que foi... Sobrasse pra caramba. 26.3 mil. Bem pessoal, isso aí foi só uma ideia pra vocês terem como eu fiz. E tem todas as coletas aí. Falta só parar. Pronto. O total de fluxo de sopro que ele deu ali, foi 10.709. Enfim, isso é só uma simulação, tá? Aí o Luciano, como um bom gestor, ele vai chegar pra mim e perguntar. É de uma... Tá, e daí? O que isso quer dizer pra mim? Tu vai ganhar dinheiro isso? Em quê? Eu, tá bom. Luciano, bora ganhar dinheiro. Tem uns postos de gasolina. Quantos postos de gasolina a gente passa de ali pra cá? Acho que tem uma porrada. Cada posto, eles têm um tanque lá na terra, no chão. Aí cada posto tem também suas bombas. Que o frentista vai lá, abastece nosso carro. Aí depois chega, anota no papel, olha. Eu vendi isso, foi tanto. Não sei se vocês já tiveram a experiência de entrar no administrativo de um posto. Cara, quando eu entrei, eu comecei a imaginar. Custa nada ter algumas telas pro cara que saber quanto tá passando? Quanto o cara tá vendendo? Porque ele não sabe. Só sabe depois que faz o acumulado total. E quem já viu o gerente do posto ir verificar se tem gasolina ou não no tanque? Ele pega uma regra, acho que uns 5 metros, coloca lá. Eu sei que já existe tecnologia pra isso, tudinho. Isso foi só uma maneira de apresentar meu trabalho. Gostaria de agradecer muito, Luciano. E o Zabixia também, por ter aprovado meu trabalho. E aproveito assim, convido a todos. Suprimentam suas palestras que vai ser aprovado como a minha também. Não sei não. Muito obrigado, tá pessoal? A parte boa, que a gente já tá lá no domoço. Se fizeram pergunta a mim, eu vou recorrer ao universitário. Luiz, Adair, o Hernando, que ele vai responder. E Werneck também. E gostaria de agradecer a Danilo, lá de Recife, que também me ajudou muito. E pessoal, acabou os likes, mas assim, aquele é pra convidar as pessoas pra irem pro evento lá no Recife, dia 10, né Hernandes? De novembro, quando o Luciano aprovar. Dia 10 de novembro lá em Recife, quando o Luciano aprovar, vamos fazer a apresentação do Zabix lá, tá? Obrigado, tá pessoal? Certo? Aplausos. 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 Obrigado.